Olha aí o famoso 5.500 da Metra aí, ó, trollebos e híbrido também, segundo dizem híbrido, e atrás vem outro trollebos atrás, que é um Plus LF, ó, tá se aproximando aqui. Agora já tirei foto, agora já tá... E o Plus LF, ó, se quatro zero um, ó, ó, milenio do ezo. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Beleza, ainda tem um Plus LF ali no semáforo, ali, ó. Ficiu, né, tudo bem? Ficiu de bola. Deixa eu ver se eu filmo o Plus LF. Já tirei foto dele mesmo, então agora é só filmar. O Alex perdeu, se o Alex não chegar logo, ele vai perder o 5.500. Depois não se queixe. Vai querer vim todo dia aqui no Jabáquara, andar atrás dele. Pra ver se consegue pegar. Tchau, tchau.